Fala pessoal, belezinha? Bem-vindos a mais um episódio aqui de Cavaleiros do Zodíaco, a alma dos soldados. Dessa vez vamos aqui, entrando no Palácio de Valhalla, enfrentar o Shido. Enquanto se dirigiam ao Palácio de Valhalla, lutaram contra os guerreiros deuses no caminho. O primeiro deles a chegar no Palácio foi Shun de Andrômeda. Ele foi confrontado pelo guerreiro-deus que derrotara Odebarã e atacara Saori no Japão. Esse guerreiro era Shido de Mizar da Estrela Zeta. Permita-me parabenizá-lo, Andrômeda. Parabéns por chegar até aqui. Você também sentiu um gostinho da minha força no Japão, não foi? Se quer partir, pode ir agora. Me desculpe, mas só irei embora. Depois de derrotar você. Andrômeda. Tagarele enquanto puder. Esse é o cara que derrotou o Odebarã, né? Consiga um combo de 10 acertos e encerra com um golpe especial. Beleza. Vamos tentar. Aqui ninguém foge não, rapaz. Todo mundo senta. Nas lendas gregas, a rainha Andrômeda deveria ser sacrificada. Mas agora você... Como que eu vou conseguir 10 golpes? 1, 2, 1. E eu oferecerei a ele. Eu não tenho medo pra isso. Preciso salvar a sua hora. Eu preciso pegar a safira de Odin do chico. Onde a gente é forte. Mas como um minuto, o caminho tem que provar que posso lutar sozinho. Onde a corrente é o que está estranho. Efeitos colaterais da batalha contra o caminho. Errei! Morra! Vencedor! Apenas o poder... Eu usei muito do meu poder. Esse negócio especial, né? Isso. O chão é difícil da combo. Isso não é... Como quando lutamos no Japão. Minha corrente não consegue achar o Shido. Andrômeda. Ainda não entendeu? Este frio... Isso mesmo. O meu Cosmos Gelado tomou toda essa área. Ele se sobrepõe ao seu Cosmo Patético. É exatamente por isso que sua corrente não tem o poder de sempre. Tem gelo na minha corrente. Será que é o frio do Shido? Sua corrente logo será tão útil quanto um cordão de embrulho. À medida que meu Cosmos se elevar, o frio também aumentará. Especialmente se considerarmos que este é meu espaço pessoal. Logo, não será mais do que uma pequena correntinha de brinquedo coberta de gelo. Minha corrente não surte efeito. Minha corrente não surte efeito... O que posso fazer? Shun! Você vai desistir apenas por isso? Ikki! Acredite em sua própria força. Que nada será impossível! Eleve seu Cosmo. Eu estarei com você. Nós devemos realizar o sonho que Mime nos deixou. O que você está fazendo, Andrômeda? Se for possível, eu gostaria de não ter que fazer isso. Mas... Preciso usar meu verdadeiro poder para derrotá-lo. E proteger minha promessa ao meu irmão. E aos demais cavaleiros. Não! O frio que tomou o recinto. Está sendo soprado para fora pelas correntes de ar. Agora posso lutar com você de igual para igual. Nossa. Shiryu tirou a armadura. Agora o Shun tirou a armadura. Todo mundo precisa tirar a armadura para ficar mais forte. Como? Pode, não? Vamos para cima, então. Aê! Conseguiu um combo de 10 golpes. Olha só! O mal pode ferir o fio do meu cabelo. Eu mesmo vou selar o fulso. A corrente nebulosa está ficando mais potente. E seria as mãos. Vai tomar! Deixa-la cada vez mais forte. Até aqui, ela se torna uma tempestade. Quanto é você, seu lugar. Acesse para quem derrotar a essa patética nebulosa. Toma! Ele ainda está se mexendo. Acho que esta será sua batalha final. Lixo! Apenas o poder... Eu usei muito do meu poder. Nossa, chama muito apelão o cara que eu esteve. O que é isso? Exploda, Cosmo! Tempestade nebulosa! A corrente virou uma tormenta. É como uma corrente de ar que vira uma tempestade. Perdoe-me, Senhorita Hilda. Glória a nossa terra natal, Asgard. Iki! Eu consegui derrotar o Shido sozinho. Esta é a Safira de Odin de Shido. Xun! Xina! Não se preocupe comigo. Conversamos depois, vá! Não vou permitir isso. Ah! 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 Shun! Ah! 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 O que está acontecendo? E de repente, o Shun toma um golpe e cai sem saber o que aconteceu. E a China do nada aparece no castelo de Borrala. O que será que aconteceu, hein? Isso vai ficar para o próximo episódio, então. Não esquece do like, se inscreve no canal aí e valeu! Falou! E aí